Mais de 270 pinos de cocaína, dinheiro, entre outros materiais, foram apreendidos por meio de denúncias no Vale do Rio Doce. Duas pessoas foram presas durante a ação policial realizada na zona rural de Rio Vermelho. O Ronerson Pinheiro chega com detalhes dessa ocorrência lá de Rio Vermelho. Ô Ronerson, boa tarde pra você! Uma ótima tarde pra você, Nico, e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Nessa quarta-feira, Nico, após a polícia militar receber denúncias anônimas de suspeitas de tráfico de drogas no distrito de Pedra Menina, os policiais começaram a fazer um patrulhamento ali. E durante esse patrulhamento, Nico, eles avistaram dois indivíduos. E quando esses dois indivíduos avistaram e se encontraram com a polícia, eles tentaram fugir, mas a polícia agiu rápido e conseguiu prender esses dois indivíduos. Durante a abordagem, a polícia localizou também um casal saindo de uma residência, um casal suspeito ali saindo de uma residência. Infelizmente, esse casal conseguiu fugir. Mas mesmo assim, Nico, a polícia fez buscas pela localidade e encontrou materiais referentes ao tráfico de drogas. E esses materiais são os seguintes. 274 pinos de cocaína, outra porção maior da droga, 209 pinos vazios, 6 celulares, R$ 1.431,50 em dinheiro, uma faca, vários pacotes de papel para cigarro conhecido como seda, né? E também um notebook. Todo esse material e os jovens, todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia e os jovens também. Tá aí, Nico, a polícia conseguindo aí fazer essa apreensão de drogas, dessa vez na zona rural aí de Rio Vermelho. É com você, Nico. Tantão de dinheiro, tem um tantão de celular também ali, né? Sobre a mesa mostrou. Querida Rio Vermelho.